Um caso inusitado foi registrado em Governador Valadares. Um carro atravessou o muro de uma casa e quase entrou dentro de uma cozinha. O Miguel Brás traz os detalhes dessa história que aconteceu no bairro Jardim Péron. Miguel! Miguel! Misericórdia! Bom dia, Miguel! Oi, Nico! Bom dia pra você e bom dia pra quem nos acompanha. Este caso foi um verdadeiro susto, não só para os moradores da residência atingida, mas também para todos os moradores da rua Itabeira, no bairro Jardim Pérola, e aconteceu nesta quarta-feira. De acordo com informações de testemunhas, o proprietário do veículo estacionou o carro na rua, só que teria esquecido de puxar o freio de mão ou engrenado o carro. Com isso, o veículo desceu, atravessou o muro da residência, atingiu a cozinha da dona e causou um prejuízo para os moradores. A informação é de que o motorista não queria que chamasse a polícia, porque ele teria garantido que retiraria o veículo nesta quinta-feira. Mas a PM foi acionada e descobriu que o carro está com a documentação atrasada, está com o licenciamento atrasado. Detalhe, consta no boletim de ocorrência que o dono do veículo não estava no local e, até o momento, não havia sido localizado. Outra informação repassada para a polícia militar é que o homem disse que estava no local a trabalho. No entanto, como a gente vê aí nas imagens, o carro atravessou o muro, a dona da casa, uma idosa de 77 anos, teve prejuízos na cozinha, porque o armário foi destruído, o micro-ondas e outros equipamentos, outros ítens utilizados na cozinha ficaram destruídos. Este caso aconteceu aqui em Governador Valadares, no bairro Jardim Pérola, Nico. Ficou adioso isso, tem que tomar muito cuidado na hora de deixar o carro estacionado ou parado, fazer a engrenagem da marcha, como tem que ser, e também acionar o freio de mão, chamado assim, a alavanca de freio de mão. Para não acontecer isso aí, já pensou? O carro com um pouquinho mais de velocidade teria atravessado ali. Foi o próprio muro que conseguiu conter ele ali na velocidade, diminuiu, ele foi até esse ponto aí que já foi o suficiente para fazer um grande estrago. Mas não tem como falar o negócio de não chamar a polícia, é uma ocorrência, tem que ser feita. O pessoal é engraçado demais, não chama a polícia. Como não? Você acha que chama ocorrência por quê? É fato, ocorrido, tem que ser lavrado ali o boletim de ocorrência, depois para ajustar, por exemplo, seguro, seguro da casa ou do carro, DPVAT, se tiver alguma vítima, e outras coisas mais, né? É, não vai fazer ocorrência. Aí não tem jeito, né, Miguel? Ei, Miguel, não está fácil não, até dentro de casa, na cozinha, hein, Miguel? Está ali preparando a sopa, vem um carro, puf, grosso, credo. Miguel, depois volta aqui no Balanço Geral.